Seguidor seguidora! E aí, seguidor seguidora! Vamos aqui, temos 126 jogos, hoje tudo numa tela só, os principais jogos das principais ligas do planeta. Então, eu separei aqui alguns jogos importantíssimos para vocês, galera. Bom, então aqui no filtro mágico, aqui de ligas, eu separei aqui a liga francesa, a Ligue 1, a Liga espanhola, a Premier League inglesa e a Bundesliga alemã. Vamos ver aí o que essas ligas nos dizem aqui, beleza? Então, voltando aqui, vamos lá, primeiro jogo, vamos separar aqui a Premier League Chelsea, o Tottenham contra o Chelsea, décimo contra o quarto colocado, Chelsea é favorito, eu priorizo o mercado de gols, esses times têm uma boa média de escanteios, vamos ver aqui, aqui, tá? Quatro cartões para esse jogo, vamos ver o 1,5 gols é o mais indicado, no mínimo dois gols, beleza? E escanteios, menos de 10 escanteios aí, 11, 10 escanteios, menos 10, 11 escanteios para essa partida, beleza? Agora temos aqui o Bayern München contra o União Berlim, segundo colocado contra o terceiro, né? Olha, diz que o União Berlim é favorito, hein? Quem te viu, quem te vê, tá? Mesmo jogando fora, mas eu priorizo o mercado de gols, média alta de 12 escanteios para essas equipes, vamos ver no confronto direto, apesar de ser o Bayern München, diz que o mais indicado é o 1,5 gols, tá? Porque o 1,5 pode até sair mais gols, mas está a menos de 65%, então não é aconselhável. Aconselhável, probabilidade excelente de ao menos um gol no primeiro tempo, o HT, aí sim, 87% de chances de correr ao menos um gol no HT, primeiro tempo, e aqui vamos no 8 escanteios ao total, aqui diz 9, mas vamos focar em 8 escanteios ao total para essa partida. Logo em seguida, na Liga, Almeria contra o Barcelona, apesar do Almeria estar em téssimo, não no colocado, joga em casa, diz que ele é favorito para ganhar em casa, eu priorizo o mercado de gols, beleza? 6 cartões, quase 7 cartões, vamos focar ali em 6 cartões por jogo, e também houve 1,5 gols, beleza? Houve 1,5 gols, e também 78% de chances de ao menos um gol no primeiro tempo. Mercado de escanteios, vamos colocar aqui 8 escanteios ao total, aqui 19, mas como está o fundo laranja, vamos para 8 escanteios ao total. E aqui temos agora o Olympique de Marseille contra o PSG, primeiro e segundo colocado, olha aí o Olympique fazendo uma grande campanha de novo, esse ano, mas ainda assim diz aqui que no confronto direto e para ganhar o jogo o PSG é favorito, lembrando que não teremos Neymar, provavelmente devido a contusão, média alta de 12 escanteios, vamos ver no confronto direto, e houve 2,5 gols, é uma boa pedida para essa partida, apesar do fundo estar laranja, mas 67% e mais seguro ainda, no mínimo 2 gols, 75% de chance de correr no mínimo 2 gols, e também o mesmo percentual de no mínimo 1 gol no primeiro tempo, beleza rapaziada? Então aqui ó, mercado de escanteios, 9 escanteios para essa partida, beleza? Aqui está com o fundo laranja, 67%, mas já muda a situação devido às jogadas que fazem, o PSG faz muitas jogadas pelas pontas, usando suas pontas, principalmente o Mbappé. Bom, gostou? Senta o dedo no like, inscreva-se em nosso canal e ative agora o sininho das notificações para receber todos os palpitaços aqui com mais de 90% de acerto, beleza galera? Temos muitas novidades aí, então aguardem, teremos novidades aí de shortbet, arbitragem da esportivas, não é? Projeto novo, então participe aqui do nosso grupo do Telegram, nossos grupos que tem para que você fique a par e seja um dos primeiros aí a participar aí do nosso novo projeto, principalmente o de shortbet. Nos vemos no próximo vídeo e que o Green esteja sempre colocou no escovo.